Fala galera, beleza? Hoje iremos conferir as compatibilidades e sugestões no lago Rock Lake, então sem mais delongas, bora lá! Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Fala... 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 Música Esse foi o vídeo aí de sugestões e compatibilidades aqui no Lago Rock Lake Espero ter ajudado você, se eu ajudei, deixa aí o seu like Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever Venha fazer parte da comunidade Chaira Onix Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu! Música 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 Música